abertura a chave deus que derramam a mira aqui mas balou um boro batalha sem busca 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 o dao o dao mamãe tem mais da taxa acho que quem mais me queima da taxa mamãe mata queco ele queima da série queima assim mas O que é que é que é? Tchau, 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 tchau. Onde está er craigtando esse perfil de arte? Onde está a espacial? Olha... A espjek da partido com eles, depois! Estágro? Direito o cabrinho com ele? O que é isso? Wo é isso? A prends 50 minutos? O que é isso? Ahey! Nossa filha,1 vai! D bạn, não, não, não... Nãoете lá, não, não... Está bom... O que é isso? O seu avô, seu avô? Ah, não. Ah, você não vai? Hum. Ah, vem aqui. Mãe, vamos lá? Ah, estamos daqui. Sim, vamos ali em dia. Ah, estamos aqui. Muito, muito. Vamos lá, vamos ver. Como lixu? É, muito. Me volem de cima e me volem em me volem! Se vosso socorro dizia me ilusa Nath дорогой dai dai dai? Isso é nosso obviamente. Sim. Vamos lá! Aqui vamos! Aqui está a gente. Um... Elanjo do gata. Elanjo do gata? Sim, eu disse? O cara! O cara, meu jeito está na minha palavra. Amor vai para estou? Estou a mãe que você está fazendo? Mas, meu dia está fazendo a mãe! O cara está tudo! Está tudo isso? Está tudo! Está tudo isso? Estou. Eu me adorero com sua $0.799 aqui, olá e você coloca e fazia do monte. Olha porquê dança agora mais é. Você p��ca, você pideca mas? Você pide mental. Sabe porquê. Você pide sua? Você pide-se mais? Ah! Deja ouve. Ei dê muito? Não! Que mais ? Tomácio Você é tão grande humã! Estou aqui! Vamos lá! Tenho aqui Link para mim Costas vindo! Se escalarem, Mama vai от 40 o o o o o o o em dá uma imagina eu vou mostrar aqui picamos a rede Sim! Mável! É isso aí. Sim. Sim! Oi mamê, você sabe o nome? Sim! Isso! Mamã, você está com uma coisa, A coisa com um pouco? É uma coisa com uma coisa, Não, não comece-se. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. É isso aí? Já! Não, está. Isso aqui está tudo. Vamos ver se. Vou ver se. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem todo o dia. Está a ver a isha. Quase é? Cingrinha. É o chingrinha. Está na mão, está na mão. Está na mão. Maman, está na mão. Está na mão, está na mão. Crição! Crição! Não! Porta. Boa, Não ta engança, não ta engança. Puto, sito. Falei? Brate-sha Live. Nossa! Vai dar david. 인데 Christo fará que não saiba? Patrã- cujo para. Patra má. Patrã- Resource. Patrã- atalante photo. Patrã- quando-找' a pal noda resposta? Patrã-ص. Patrã- lost. Patrã-Ó. Matrã- Pass. Patrã- והchluss com maravilha. coma goma forma üllou hora quando l shakes go meu amor step 3 definição basta